Fala manos, beleza? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês Mostrando novamente a minha coleção de jogos Eu mostrei isso no passado, foi retrasado Já o vídeo da minha coleção E ela aumentou muito E cada vez que eu vou aumentando eu vou mostrando, beleza? É um vídeo muito legal, você pode assistir E eu também gosto de ver, beleza? Sem rolação, vamos começar O primeiro jogo que eu comprei pro PS4 É o FIFA 14 FIFA 14, FIFA 14, né? Eu não vou falar muito sobre ele Vou deixar aqui de lado O segundo game foi Battlefield 4 Como eu falei no vídeo passado Eu não curti muito Battlefield 4 Não joguei online dele Porque eu não tinha plus E a campanha tem um final horrível E é fraca demais Beleza? Outro game que temos aqui é Sniper Elite 3 Eu tô muito ansioso pra Sniper Elite 4 Eu falei no meu vídeo Caso você queira assistir aí Dos jogos mais esperados para 2017 Eu falei sobre Sniper Elite 4 Sniper Elite 3 é um jogo que já tá barato Tem a versão Ultimate Jogo muito bom É divertido, porém curto O outro game que eu tenho aqui é o Need for Speed Rival Esses três aqui eu comprei juntos na época, né? Poxa, eu me diverti muito com os primeiros Need for Speed Achei que esse seria tão bom quanto E não gostei tanto Entendeu? Eu joguei pouco E você ser um corredor É muito... É... É... Não vale tanto a pena Quanto você ser um policial Porque o policial é bem mais fácil de ganhar dinheiro E os carros também Corredor é muito difícil conseguir Comparado com a polícia, né? Drive Club Esse game aqui eu comprei E me decepcionei pra caramba Eu botava muita fé em Drive Club E... O estúdio dele até fechou, se eu não me engano, né? E me decepcionei muito com Drive Club na época Eu esperava muito do jogo Gravei vídeo do jogo Que tem vídeo também no canal aí Mas... Não gostei Outro jogo que temos aqui é FIFA 15 FIFA e FIFA Não comento muito não Eu o jogo comprei junto com Drive Club na época, né? Minecraft 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 é Minecraft Todo mundo conhece Comprei na época por 80 reais Não... Foi baratinho, foi, né? E valeu a pena até Por esse preço, né? Outro game que temos aqui é Call of Duty Advanced Warfare Apesar do jogo receber muitas críticas ruins, né? Eu joguei muito jogo Muito mesmo Eu me diverti pra caramba Dei trickshot Tem vídeo no canal dando trickshot Me diverti muito Joguei Campanha eu gostei Multiplay eu gostei Os homens eu não joguei Porque o Exo Zombies É pago Mas... Não é todo mundo que vai gostar Principalmente por ser futurista, né? Assassin's Creed Unity Esse jogo foi decepcionante pra mim Eu comprei ele na época Um pouquinho depois do lançamento Na época que ele tava recebendo muitas críticas ruins Eu quis testar o jogo Não gostei também É... Joguei bem pouco do jogo e foi triste Triste mesmo Far Trek 4 Agora esse que eu comprei também junto com o Unity Esse sim é muito bom É um jogo que eu aconselho até hoje a qualquer pessoa comprar Se você quer um jogo Se você quer um jogo mundo aberto Divertido Engraçado Eu tenho vários vídeos engraçados Eu acho no meu canal Assim Eu acho assim engraçado, né? É... Meu senso de humor E assim A história é maneira O Zilão que é o Pagamin É maneiro E eu acho que o caramba O jogo Muito bom E o multiplayer também dele Eu joguei ainda muito no multiplayer dele E eu gostei demais, sabe? Jogando com um amigo Foi muito engraçado, cara Battlefield Hardline Esse game aqui também é outra decepção pra mim Eu botava muita fé no Battlefield Hardline Por ele ser um game de polícia ladrão, sabe? Eu falava, mano, vai ser muito bom E acabou que foi uma decepção A dublagem do Roger é horrível Mas é isso Batman Arkham Knight Esse jogo eu conselho a qualquer um Esse jogo Foi um fechamento de trilogia Fenomenal Não tem muito o que falar, assim Você vai ter uma experiência muito boa É um jogo mundo aberto ali Por Arkham, né? Você tem um batmóvel Missões secundárias Parece que você tá jogando missão primária E você acha mais incrível Eles conseguiram comer nectado em suas secundárias Nunca tinha jogado Metal Gear Fui jogar esse Deu muita treta na época Com a Konami, com o Jime Ele até acabou saindo Deixou uma franquia incrível Que vamos ter agora o Survival Que eu não boto fé Não vai ser um jogo bom, eu acredito Esse 5 é incrível Até que eu não zerei ele Por motivos que eu cheguei numa parte Que as missões estavam se repetindo Realmente Era uma missão Igual a outra Só que mais difícil Eu parei de jogar o jogo Mesmo ele sendo fantástico Mad Max Outro game que eu botava muita fé Adorei o game A campanha é bem legal Bem divertida Essa aqui é a edição brasileira Do jogo que vem com Mad Max O jogo aqui E o Mad Max 2 Vem um filme do Mad Max Eu acho muito levei Essa das edições brasileiras Dos games Diferente do Batman As missões secundárias do game Não são legais de se fazer Não se divertiram Não fizeram o jogo E pra acabar o jogo Entendeu? Porém ele é muito divertido É uma campanha principal E é muito bom Vale muito a pena Mad Max Uncharted The Nathan Drake Collection Nesse daqui Vem 3 jogos do Uncharted Remarcializado Vem o Drake Fortune Among Tears E Drake Deception Andro dos 3 jogos bons Pra quem já jogou Pra quem nunca jogou Vale muito a pena Ele tá bem barato hoje Entende? E o Acho que da trilogia Trilogia O 2 é o melhor É muito bom o jogo Call of Duty Black Ops 3 O meu 3 foi um jogo Que eu joguei muito Muito mesmo Eu joguei acho que Muito tempo Muito tempo mesmo Esse jogo eu acho fenomenal Não a campanha Tentei gerar campanha Não aguentei Porque eu achava ruim demais O multiplayer É sem palavras Eu joguei muito E se eu pegar Eu ainda jogo Multiplayer Zombies É fora do padrão Joguei muita Geralt of Evil Cara É muito bom Muito bom Esse jogo Vale muito a pena Guitar Hero Live Um game que eu não gostei tanto Por ele não tem música de rock Cara É Ele foi Eu não peguei Com um preço tão caro Eu esperei baixar Peguei uma promoção Muito boa E assim cara Eles não colocam música de rock Em um jogo que eu acho Que era pra ser de rock Entende mano Isso não foi legal da parte Prefiro o 5 E o 3 O 3 é muito bom Tem música de rock Muito boa Far Cry Primal Um dos meus jogos Favoritos De 2016 Gostei demais do game Não gostei de algumas coisas Como assim Ele não tem multiplayer Tipo se você vai querer jogar com amigos dele Não tem como jogar Isso não é legal É O game quando você zera ele É Tem anúncios em secundário São muito legais de fazer Mas assim Depois que você pega O último animal O último tigre Dente sabe Os últimos agarros O jogo se passa A ser muito fácil Ninguém te ataca Direito E você mata todo mundo Muito rápido Então É Depois de ter esse jogo Né Não fica tão legal Uncharted 4 At This End Esse sim Pra mim foi o melhor jogo de 2016 É Foi o melhor jogo de 2016 Amei o jogo Zerei ele O multiplayer Muito bom Nossa Esse jogo é completo É incrível 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 Comprem ele Vale muito a pena É uma compra assim Que Jogue o 1 2 3 Jogue o 4 Ou jogue o 4 Então Não É chato de muito Battlefield 1 Eu trouxe um review dele aqui no canal Se você quiser assistir o review Pode assistir aí É Eu devo estar deixando na descrição Muito provavelmente Battlefield 1 Um jogo também ó Excepcional É incrível Battlefield 1 Incrível Multiplayer dele Você não se arrepia de jogar A campanha Muitos gostaram Eu não gostei tanto Primeiro por ser muito curta Segundo que são histórias muito diferentes Claro São divertidas Mas não achei tão bom assim Minha opinião Prefiro jogar o multiplayer Invento The Last Guardian Esse jogo que demorou tanto tempo pra lançar e foi lançado Dos criadores de Shadow of the Colossus e de Ico O que é que tu acha desse jogo? Eu acho incrível O jogo do início A metade do jogo não é tão divertido Você tá se acostumando ainda Mas eles da metade do final Eu lhe garanto Ele é um jogo Assim que você Primeiro que o Trico já vai estar se acostumando com você Segundo que Cara Sem nem como explicar O final O desfecho final da história É fenomenal Se você não vai comprar Assista a Game of the Land Do Edu Do Triciado Sei lá Seixei Vale muito a pena esse game Por último aqui Batman Returns to Arkham Esse aqui faz uma serialização dos dois primeiros Batman Eu comprei Porque eu gostei demais do Arkham Knight Tinha jogado um pouquinho do Azair Na época que eu tinha meu PS3 Faz muito bem Muito tempo E vem também A edição brasileira Vem com um filme Vem com o Assalto à Arca Isso é muito legal A edição brasileira Como eu já tinha falado Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não se esqueçam de deixar seu gostei Manda lá no Instagram Posta uma foto da tua coleção E manda pra mim Eu vou curtir lá Sei lá Manda faz alguma coisa Fale qual jogo você gosta mais Da sua coleção Da minha coleção Qual jogo você mais se divertiu É isso Gostou? Deixa o seu gostei Inscreva-se no canal Minhas redes sociais Todas aí embaixo Instagram Facebook Twitter E eu acho que eu vejo você na próxima Tchau